Patrícia, como você é feio, Patrícia? Eu não, a Chiquinha. Se fosse teu marido, nunca mais eu ia te ver. Eu ficava lá em Brasília, não voltava mais. Ainda bem que ele não vai ver esse. Mas que coisa! Eu vou contar tudo pro meu papai. Tem no choro da Chiquinha? Tem no choro da Chiquinha? Que coisa ridícula! Essa aí é uma figurinha do Chaves? É a Chiquinha do Chaves. Chiquinha, Chiquinha, Chiquinha. Tá ótimo. Meu Deus.